O que é o Catequese? Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos mais uma vez reunidos para o nosso Catezinho Espiritual e hoje continuando a nossa Catequese de Santo João Paulo II no qual ele proferiu numa quarta-feira de 1979 ele vai falar da unidade original do homem e da mulher na humanidade tem aspectos interessantíssimos porque ele vai dizer que apesar de um livro de Gênesis no capítulo 2, versículo 23 onde o homem pela primeira vez vai demonstrar a sua alegria a sua emoção com a criação daquela auxiliar adequada então no versículo 23 ele fala assim o homem Eis agora aqui, disse o homem, osso de meus ossos e carne da minha carne ela se chamará mulher porque foi tomada do homem o homem diz que a mulher é osso dos seus ossos e carne da sua carne mas São João Paulo II nos chama a atenção que no capítulo 2 também de Gênesis, no versículo de 21 a 22 onde narra realmente a criação do homem não é bem assim que a mulher, vamos dizer assim, foi criada porque esses versículos vão dizer então o Senhor, Deus, mandou um sono profundo no homem tomou-lhe uma costela e fechou com carne o seu lugar e da costela do homem o Senhor fez a mulher e levou-a para junto do homem o que Gênesis diz na criação do homem é que Deus usou dos ossos do homem para fazer a mulher mas ele faz isso, para fazer isso ele traz um sono profundo no homem e esse sono profundo do homem ele tem algumas características próprias razões para esse sono vejamos Deus percebe a solidão do homem e aí vai também do por da terra criar a mulher mas esse sono quando o homem cai nesse sono ele cai como um ser humano e ele acorda já com uma sexualidade porque quando ele acorda ele se depara com um sexo oposto e aí ele passa a assumir a sua sexualidade macho e da mulher fêmea então essa é uma característica outra característica muito importante é que nesse sono Deus também vai retroagir a criação numa criação para uma criação reparadora reparar uma necessidade do homem na criação da mulher ele volta atrás na criação para criar a mulher e os ossos que ele usa para criar a mulher é justamente o que sustenta o corpo ele dá o mesmo sustento para o corpo da mulher apesar de que quando ele se utiliza do por da terra para modelar o corpo da mulher ele já modela diferente do corpo do homem e esses dois corpos se tornam como uma uma senha como duas metades de duas de uma moeda que ao se encontrarem ao se encontrarem se tornam um corpo perfeito e Deus vai se utilizar justamente dessa diferença nesse modelar dos corpos para que nesse encontro perfeito de se tornar um só corpo uma só carne também abre a possibilidade da da reprodução da imagem e semelhança do criador muito importante ele fala em alguns termos João Paulo vai dizer assim o texto já vista do capítulo segundo pelo contrário autoriza-nos de certo modo a pensar primeiro somente no homem enquanto mediante o corpo pertence ao mundo visível mas ultrapassando depois faz-nos pensar no mesmo homem mas através da duplicidade do sexo corporeidade e sexualidade não se identificam completamente embora o corpo humano na sua constituição normal traga em si os sinais do sexo e seja por sua natureza masculino ou feminino todavia o fato de o homem ser corpo pertence a estrutura do sujeito pessoal mais profundamente que o fato de ele ser na sua constituição somática também masculino ou feminino por isso o significado da solidão original que pode referir-se simplesmente ao homem é substancialmente anterior ao significado da unidade original esta última de fato baseia-se na masculinidade e na feminilidade como que sobre duas diferentes encarnações isto é sobre dois modos de ser corpo do mesmo ser humano criado a imagem de Deus o Senhor vos abençoe por intercessão de São João Paulo II abençoado Deus Todo-Poderoso Pai do Filho e do Espírito Santo Amém